Oiii pessoal daqui é o Matinesh para mais um vídeo Bem pessoal do vídeo venho aqui falar-vos acerca de algumas coisas Entre elas é sobre a parceria que eu tinha aqui a Improve Gaming Pois é pessoal essa parceria acabou, damos as partes e tal Temos uma espécie de reunião e acabou a parceria entre as duas cenas Entre mim e a Improve Nada de mal a falar sobre a Improve Acho que a Improve também não deu nada mal a falar sobre mim Chegamos a conclusão é que digamos Não dava para fazer a parceria por vários motivos Isto não tem nada a ver digamos assim de chatices Não tem nada a ver disso Basicamente a parceria acabou O que eu posso dizer a Improve é que tenham tudo de bom Tudo o que eles adicionam que consigam E o canal Matines tem que seguir E por isso mesmo é que vai aparecer outra parceria Que já muitos de vocês devem saber qual é Que vai ser feito no outro vídeo a seguir Portanto isso era um ponto que queria falar com vocês A parceria da Improve que acabou Outro ponto é Eu agora vou ter um mail Digamos de contacto Ou seja, se alguém quiser digamos assim Patrocínios Algo assim do género Tenho um mail de contacto Para falarem comigo Acerca de De alguma coisa Que tenha a ver com Patrocinar o canal Ou o canal ser patrocinado Para alguma coisa Pronto, whatever Estão a ver O mail de contacto Já me disseram Que isso às vezes é bastante útil E então decidi Agora criar Digamos assim Algum tempo extra E decidi criar Esse é o outro ponto Terceiro ponto pessoal É acerca da webcam Como vocês sabem Já assistiu No passado fim de semana Um vídeo A falar sobre o próximo episódio do canal Que vai ser a próxima Webcam do canal Que vai ser a Logitech C920 É verdade Eu ando a juntar agora dinheiro Portanto Se tu Que estás vendo este vídeo Se quiseres ajudar Tens aí um linkzinho na descrição Portanto Podes ajudar Por doação Ou se quiseres doar também skins Ou dar skins Ou whatever Também aceito Ok? Portanto Pá Era esses três pontos Neste vídeozinho rápido Que fico a falar com vocês Ou seja Acabou a parceria que improve Vai haver depois Já sabem que no próximo vídeo Eu ia falar de outra parceria Pronto O mailzinho de contacto E claro A câmara da Logitech Para o próximo update do canal Portanto só Espero que tenham gostado deste vídeo Sei que foi bastante curtosinho Mas já era mesmo Esse o objetivo Só dar-vos aqui as informações Se passam pelo canal Como vocês acham Eu gosto de informar o pessoal E pronto É isto Tchau Tchau Tchau